Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara A PM é assassina, matou nove lá no funk, o que é, o que vai escorrer? Sanker! Vai tentar tirar o que separa o militar de um militante, a favela chora o que? Sanker! Disseram que era vingança, mas minha vingança não é com você Mesmo assim se o papo é sangue, hoje cê vai ter que morrer Rima nessa batalha, eu não espero de você Então entrega o microfone e para ali só pra me ver Eu entrego o microfone porque eu faço na sessão Entrega o mic, vira um taiso e arranca o seu orelhão É revanche, aqui cê tá por close, esse é o Salvador, preso na rede até hoje Demorou, só que a rima é sem fim, não arranca a orelha Mas estoura o tímpano com suas rimas ruins Botaram sem maldade, aqui o verso é sereno, ele tá na rede, o tubarão virou um peixe pequeno Então presta atenção, que hoje eu vou comer dois corações Ele tá na rede, você pescando ilusões Então presta atenção, cê falou de tímpanos Mas hoje eu vou matar você e seu sangue eu limpo com cem panos MC preso no passado é museu, cê se fode Arranca meu orelhão que eu faço arte que nem Van Gogh Não dá de fruta, sei que rima cê não tem Se for pra rimar, eu espero de você, mas não rima bem Só que eu tô na batalha e a verdade dói Porque eu sou Van Gogh e outros Evanes ter loi Então já era mano, você virou freguês Hoje eu sou Van Persie, é o carrossel holandês Vai arrancar o orelhão do pote pá Aproveita e liga pra sua mãe, manda ela vir aqui te buscar Passando vergonha sem maldade Hoje eu vou te bater e te mostrar que cê nem tem habilidade Mas hoje eu vim pra fazer um casaco com a sua pele Pra te buscar, eu ligo pro IML Então presta atenção, cê falou que é o Van Gogh Cê vai tomar um nocaute, o Salvador ficou Van Gogh Boa, boa Cadê as palmas, rapaziada? Aí, é isso Bravo Aí, por quem começou, rapaziada Eu quero muito barulho e respeito pras rimas de Salvador e Ravena É isso Ornaga e Tubarão Salvador já veio no a zero, terminou E aí rapaziada, mexa a vibe cair não, de verdade O bagulho tá mó bonito, pô Bora aí pra cima, tio Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Mata esse maluco, tio Na verdade eu não sei o que esses dois tá falando Essa é a ravela, esse daqui é mais feio que o mutano Então presta atenção, que aqui nós já envenera Cê é o mutano, mas antes vim pra mudar a cena Cê também não é bonito não Então fica na sua, que quem vê cara não vê coração Sem maldade Amorado, você se fudeu Cê não gosta, problema é seu Que quem tem que gostar sou eu Eu realmente sei que quem não vê cara não vê coração Porque o que tá aqui dentro às vezes traz enganação Eu prefiro meus amigos e a sociedade Coração é enganoso, tá do lado é amizade Falou de rede na outra hora você se esconde Se eu tivesse ido SP tinha chegado bem mais longe Sinceramente lembrei do Orochi, eu sou verdadeiro Melhor quem ganha uma batalha é quem destaca o ano inteiro Quem vê cara não vê coração, isso é fato Sua cara eu vejo no meu pé, seu coração vejo no prato Então presta atenção que o freestyle é mais ouro Esse aqui é o mutano, ele vai se transformar em um touro O seu também cuzão, seu coração tá na churrasqueira Coração de galinha sem fronteira Eu vou rimar, não sei maldade Esses mano na minha frente eu vou matar Ele fala do ano inteiro, você tá pro like Eu ganhei muito mais batalha que você esse ano Eu já não tenho o mesmo hype Eu não consegui chegar em BH Se você fosse melhor que eu Tava no meu lugar Esse mano acha que rima significa folhinha Cê sabe porque agora eu já vou na calminha Nessa pra se separar eu chego na sapatinha É questão de trazer cultura inquebrada que não tinha Se você for no meu lugar E esse é roo Quê ? Tem mãozinha ó Tem mãozinha Tem mãozinha Antequ耗 Várias ligação assim ó Não tem como considerar Só se o grito for mais alto né não Babs Mas ae, vamo lá! Quem começou? Barulho! Pra Ornag e Tubarão! Salvador e Ravena! Quer confirmar? É isso então, Salvador e Ravena, próxima fase! Tchau!